Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste sábado, dia 30 de outubro de 2021, o padrão deu uma travada aqui. Muito trabalho acontecendo aqui na rua dos visitantes. Vamos dar uma passadinha por aqui, acompanhar esse trabalho. O revestimento está ali, não temos mais instalação de revestimento neste momento. Temos aqui a colocação do material para o início da hidrossemeadura. Todo ele foi colocado aqui no cantinho. E hoje tem jogo do galo, Atlético Flamengo às 19h no Maracanã. Opa, está passando o helicóptero aqui. Deixa eu ver aqui. Não, é avião mesmo. Não, o helicóptero passou aqui pertinho da gente. De onde eu vou, não pertinho do bar. E pessoal, lembrando que dia 13 farei o sorteio do manto da massa. Vou até conferir o dia que é aqui. Vou sortear o manto da massa dia 13. É uma quarta-feira. Não sei se tem jogo do galo esse dia não. Mas se for mais tarde, eu dou um jeito de fazer o dia 13. Mesmo com o jogo do galo. Aqui o trabalho é de compactação e terraplenagem desta área aqui, bem juntinho aqui da encosta. Do tapume também é mais uma pava sendo deixada de terra ali com a reta escavadeira. Eles estão distribuindo esta terra já há alguns dias aqui, uns dois ou três dias. E fazendo a compactação aqui no local. Nivelando esta área interna aqui com o restante da rua. Do lado de fora com a calçada que está logo ali. Ou como dizemos, minha avó também falava lá no passeio. Está ali do cantinho. Aqui do lado, vamos preparando aí as questões para a drenagem da água das chuvas, né? A previsão ainda não é de chuva na parte da manhã. O céu fechou aqui de vez. Estamos sem sol aberto neste momento. Mas não temos previsão de chuva para agora não. Então, isso ajuda aí os trabalhos a acontecerem de maneira mais tranquila também. A pavimentação da via já está chegando. Nesta ponta aqui, a gente está chamando de pavimentação, mas é a colocação de pedras e BGS. Acredito que para a chegada das máquinas mais pesadas. Já fizemos todo este caminho por aqui. E está sendo preparado também. Aqui é com a retroescavadeira mais a escavadeira hidráulica ali. A mini escavadeira vai trabalhando ali no cantinho também. Também levanta, ajustando este talude. Com o nível da rua ali também. Vai jogando também na parte mais baixa um pouquinho de terra por ali, ó. Aqui neste cantinho. Chega ali na frente, termina esta parte, parece, ó. Fica mais estreito por ali. Não sei se ainda vai ter algum tipo de correção nesta área. Mas ali fica um pouquinho mais estreito realmente, ó. Coincide também com o fim desta contenção aqui embaixo, ó. Está logo ali na via. Já teve concreto projetado, tudo feito por aqui também. O trabalho vem sendo feito. Neste cantinho, esta é uma máquina bem menor do que as outras. É uma mini escavadeira. Atua aí em locais mais de difícil acesso para as outras máquinas, né. Acredito que até a outra daria conta de fazer aqui. Mas não sei se seria possível trabalhar aqui no limite do talude, né. O risco seria para a máquina chegar até aqui. Em alguns momentos da obra a gente percebe a utilização destas máquinas menores. Por exemplo, quando iam escavar no entorno das estacas, tinham que usar uma outra escavadeira. Tinha uma concha bem menor para retirar a terra entre os pilares recém-concretados, né. E aqui o trabalho vai continuando, ó. Enquanto, para o outro lado, o pessoal estava com muito ansioso em relação ao revestimento. Ele começou a ser colocado. E, pessoal, ontem, no Fala Galo, Fala Galo Flix, é o nome que o Betinho deu para as entrevistas na sexta-feira com o Bruno Muzi, CEO da Arena, explicou muitas coisas. Por exemplo, que a cobertura custará aí 45 milhões de reais. Só a cobertura do estádio de revestimento e cobertura, né. Devido às necessidades aí acústicas. Principalmente as exigências do corpo de bombeiros também, né. Aqui ao lado não temos grandes alterações não, ó. O revestimento foi colocado aqui do lado em algumas partes, mas temos bastante revestimento no chão ainda. Esperando essa instalação. E o pessoal também está comentando com a gente que essa é a camada interna. Terão ainda outros revestimentos. Essa não é a camada mais externa, não. Essa é a primeira, vai ficar escondida. Depois vem a lã de rocha e também a parte externa de alumínio. Aqui por cima, ó, a gente percebe que o guindaste vinha trabalhando aqui intensamente. na manhã de hoje subiu algumas peças. Está alguém me ligando aqui. Subiu algumas peças. Subiu algumas peças aqui pela manhã. Deu um end ali. Depois eu retorno a ligação. Então, se vocês quiserem acompanhar mais detalhes sobre a obra também, detalhes técnicos, acompanhem aí o vídeo ontem do Fala Galo. Betinho entrevistando brilhantemente mais uma vez lá o Bruno Muzi, CEO da Arena. Vamos ver se até o final da obra a gente consegue levar o Bruno lá no podcast, né? Seria fantástico contar com a entrevista do Bruno, falar detalhes da Arena e também contar um pouco da sua vida como atleticano, o atleticano Bruno Muzi, né? Eu tenho muitas dúvidas em relação à Arena também. Vamos virando aqui pelo cantinho. Vou ver aqui que a... O guindaste se prepara para levantar por lá também, ó. Desceu o moitão lá no cantinho. Aqui de cima, as estruturas das treliças é o que vai sendo colocado, ó. Desde aquela parte ali no prédio 5. Girando aqui, ó. Prédio 4. Finalizando já o prédio 4. Já entrando com essas treliças na frente lá no prédio 8. Aos poucos, a estrutura da cobertura vai se fechando e nosso estádio vai ficando cada dia mais prontinho por ali. Acredito que vai ficar um vão aqui, é claro, né? Para a instalação das últimas partes da cobertura que estão próximos ali das gruas. E aí... Vai ser o trabalho de virem outros guindastes montando, desmontando, na verdade, essas peças por aqui também. As peças da gruas por aqui também. Eu vou por aqui finalizando, então, mais um dos vídeos de hoje. O tempo vai fechando por aqui, ó. Vai ficando bem escuro. Tomara que não chova durante o dia. E que a chuva também não prejudite para o jogo de hoje lá no Rio. Então, se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau, tchau.